Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Salomão e o tema de hoje é esse grampo. Bem, nem todo mundo tem disponibilidade de comprar vários tipos de grampos, de vários tamanhos, tudo e muita gente tem sobra de madeira, então eu resolvi fazer esse grampo como eram os grampos antigamente. Os grampos de antigamente era em madeira, nem sempre se tinha, se existiam esses grampos de ferro, de aço, forjados, estampados, ferro fundido, outras coisas, e então se utilizava desse tipo de recurso. É bem antigo, mas bem funcional, funcionou muito bem, é muito fácil de construir, eu vou mostrar aí para vocês, e é isso aí, vamos lá. E aí 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 Se inscreva. 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 E até o próximo vídeo. E aí